Aquela nuvem que passa Aquela folha que vaga pelas ruas Sou eu buscando você Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Lá em mar afora sou eu Aquela folha que vaga pelas ruas Sou eu buscando você Você Como eu queria ser Esse sol que me queima Essa roupa que cobre Que cobre o seu corpo O vento que lhe possui E essa água que banha Você Você Só assim eu poderia Me aproximar de você Sem precisar confessar O que eu tento esconder Que sofro e não é direito Mas venho fazendo tudo, tudo Pra ninguém saber Aquela nuvem que passa Vai em cima sou eu Aquele barco que vai Vai para fora Sou eu Aquela folha que vai Aquela folha que vaga pelas ruas Que paga pelas ruas Porque nas ruas sou eu Buscando você Que sofro e não é direito 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 Que sofro e não é direito